Olá, meu quarto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de geografia. O assunto de hoje vai abordar sobre o trabalho no campo e na cidade. Como vocês podem ver aqui na imagem, que aqui é o município, o município vai abranger a parte urbana e a parte rural. Então, tudo isso aqui é o município, ele vai pegar tudo isso aqui. Então, as atividades se diferenciam. Vocês podem ver aqui que por ter mais comércio, por ter mais indústrias, as atividades vão ser diferentes. E no campo também é uma vida mais tranquila, mais pacata, uma vida em que vão trabalhar mais questões da agricultura, da pecuária, questões que envolvem a natureza, certo? Então, vamos ver. As atividades que são desenvolvidas no campo. Podemos ver aqui a agricultura, a pecuária e aqui nós temos o quê? Os veterinários. Mas esses profissionais também estão na cidade, porque nós temos os animais que a gente cria, os animais domésticos. Mas no ambiente rural, que é o campo, vocês vão encontrar esses profissionais, principalmente em lugares onde a criação de animais é bem intensa. Por isso, por conta de quê? Da venda da carne, do leite e de tudo que se tira desses animais. Então, as atividades do campo são essas aqui. O cultivo das plantas e a criação de animais, né? O manuseio com esses dois elementos. Temos as atividades que são desenvolvidas na cidade. Então, na cidade vai ter inúmeras atividades, como, por exemplo, comércio, as indústrias, né? E no comércio vai ter a questão de venda, né? De negociação, nas indústrias de fabricação, né? De montagem, como estamos vendo aqui. Temos também os serviços que são oferecidos na cidade, como saúde, educação, né? Questões de advogados, engenharia, tudo isso que nós vamos encontrar na cidade. Então, vocês viram que um é diferente do outro, mas um depende do outro. O campo depende da cidade, assim como a cidade depende do campo. Claro que tudo começa lá no campo, né? Porque é de lá que vai chegar os recursos que nós precisamos para nos alimentar. Os animais, né? A carne, o leite, o couro também, para fazer várias utilidades, acessórios para a gente. E também a agricultura, né? As nossas frutas, legumes, verduras, tudo que a gente come. Vamos ver agora a parte de tipos de agricultura. Temos a monocultura, temos a policultura, temos o cultivo de subsistência e temos a rotação de cultura. Vamos conhecer cada uma delas profundamente, tá bom? Monocultura, ele consiste no cultivo de uma só cultura. Por exemplo, aqui é só cana-de-açúcar, né? Mas vão ter lugares aí que vai só plantar só café. Outros lugares só vão plantar milho. Então, é o cultivo de uma só cultura, de uma só plantação, certo? De um tipo de vegetação. Policultura. Na policultura já vai haver o cultivo de variável. Por exemplo, aqui nós estamos vendo aqui um tipo de cultivo. Aqui já é outro. E no meio desses corredores aqui, temos outro tipo de plantação. Então, a policultura vai ser vários tipos de plantações, certo? Temos o cultivo de subsistência, que é aquela que as famílias são os proprietários daquelas terras e elas produzem, cultivam a terra, cultivam, fazem as plantações, colheitas para poder se sustentar, para o seu próprio consumo, certo? Então, é o cultivo de subsistência, feita pelas famílias, pelos próprios proprietários. Rotação de cultura. Como vocês estão vendo aqui na imagem, todos esses quebra-cabeças aqui, essas pecinhas aqui, parecem que não quebra-cabeças, são hectares de terras, né? Então, o que é que acontece na rotação de cultura? Eles vão produzir aqui um tipo de plantação, aqui outra, aqui outra e aqui outra. O que é que acontece? Cada tipo de plantação vai consumir, vai retirar do solo nutrientes que precisam. E se eu sempre colocar só aquele tipo de cultura, de plantação, acaba que o solo vai ficando empobrecido. E o que é que acontece? Em determinado período, os agricultores plantam nesse pedacinho, vamos dizer, milho. Aqui já vai ser cana-de-açúcar, aqui já vai ser soja, aqui já vai ser feijão. Depois, eles vão trocar entre cada hectare, cada um vai trocar, cada pedacinho de terra aqui, eles vão trocar essas plantações, para poder não perder os nutrientes. Então, eles vão fazendo uma rotação, um rodízio de cada tipo de plantação. E assim vai enriquecer o solo. Então, é justamente para que o solo não perca seus nutrientes. Tá bom? Então, Pró, quer dizer que na manicultura pode acontecer a perca de nutrientes? Pode, porque aquela cultura só vai pegar do solo aquilo que precisa. E toda vez que vai plantar, vai colher, vai plantar, vai colher, vai chegar uma hora que o solo não vai aguentar, porque já perdeu os nutrientes que aquela planta precisa. Então, o intuito de fazer a rotação é esse, para que o solo possa se recuperar. Tá bom? Entenderam? Bom, e chegou agora a hora de falar sobre a obtenção desses nutrientes. Um solo com muitos nutrientes é aquele solo que chamamos de umífero. Um solo umífero, ele contém o quê? Uns. E como é que a gente consegue esse húmus? O húmus nada mais é do que a decomposição de animais, de restos de animais, de restos de plantas, que ao se fragmentar, ao se decompor com a chuva, com os ventos, eles vão virar húmus. Vai se misturar também com as plantas que vão se desenvolvendo, e aí aquela terra vai ficar o quê? Umífera. Terra umífera contém húmus. É a terra boa para plantar. É a terra fértil. Então, geralmente, ela tem essa coloração aqui, a coloração pretinha. Então, é um solo rico em nutrientes. Tá certo? Bom, agora vamos falar de uma parte um pouquinho ruim. Um pouquinho não, muito. Os agrotóxicos. Isso mesmo. Os agrotóxicos, agrotóxicos, aliás, eles têm vários nomes. Pesticida, biocida, veneno, defensiva agrícola, só que todos eles aqui estão se referindo aos agrotóxicos. E o que são isso, Pró? O que é isso, aliás, Pró? Agrotóxicos são defensivos que vão proteger as plantações de pragas, de bactérias, de fungos, e aí, de ervas daninhas que vão se aproveitar da plantação e destruir até aquelas plantações. E o que é que acontece? Os produtores, os agricultores, eles vão colocar sobre a vegetação, sobre a plantação, esses venenos. Podemos chamar assim. Os agrotóxicos, né? E, ao ir para as plantações, de todo jeito, eles vão parar no nosso organismo. Por quê? Não adianta. Claro que eu tenho que lavar bem meus alimentos, lavar bem a verdura, lavar bem as frutas. Só que só lavar, eu não vou conseguir tirar esses agrotóxicos. Por quê? Eles vão impregnar, eles já ficam, já, nas frutas, nos vegetais, né? Então, de qualquer forma, eles vão parar no nosso organismo. Até mesmo, Pró, mas só é quando as frutinhas frescas, os legumes frescos? Não. Os agrotóxicos, eles podem estar também, até mesmo, nos produtos dos mercados. Por exemplo, o milho verde, né? Geralmente, o milho verde vem na caixinha, ou na latinha, né? Ou naquele saquinho. O milho verde, ele vai também passar por esse processo. Ele, além de ter os conservantes, que já é prejudiciado, né? No nosso corpo, mas ele não passou por uma plantação? Passou. E essa plantação não teve que ser protegida das pragas? Teve. Então, recebeu agrotóxico? Recebeu. Então, até nos mercados, a gente pode, quando a gente vai fazer uma compra, a gente está consumindo. Pró, mas e agora? Eu não quero consumir esse tipo de produto, porque eu não quero me envenenar. Até porque, gente, usar esses produtos, os agrotóxicos, ou pesticida, e o biocílio, como a Pró já falou, eles futuramente, eles vão causar doenças crônicas na gente. Como assim? Pró, que tipo de doenças? Podem ser o quê? Um câncer, né? Muitas pessoas hoje, o índice de câncer, geralmente, está associado à nossa alimentação, certo? Por quê? A nossa alimentação está o quê? praticamente sendo envenenada por esses produtos agrícolas, né? Por que essa necessidade de colocar? Bom, precisa se produzir muito, né? E para se produzir muito, eu tenho que também proteger essas plantações, e por isso, as pessoas colocam esses defensivos. E como eu posso correr, Pró? Não quero consumir. Bom, a solução é eu ir em busca de produtos orgânicos, que são produtos que, hoje em dia, tem um custo mais caro, né? Por conta que tem mais um trabalho para poder se obter eles. E também, eles são produzidos em pouca quantidade. Então, as pessoas querem consumir coisas saudáveis, né? E coisas saudáveis, hoje em dia, sem esses defensivos, é mais caro, certo? Então, a única solução é a gente correr para os produtos orgânicos, né? Livres de veneno. Bom, eu falei sobre esses veneninhos aí, né? Vamos falar sobre os cuidados com o solo durante a agricultura. Esses venenos, chamados de agrotóxicos, também prejudicam o solo. É, porque eles também vão para o lençol, os lençóis freáticos, vão para o subsolo e vão também para as águas. Então, eu tenho que ter também um cuidado na hora da plantação. Os agricultores também têm que ter um cuidado, ter um olhar para o solo, tá bom? Vamos ver aqui. Primeiro, empregar sementes ou mudas de plantas sadias. No livro de vocês, vocês vão ver esse textinho, podem até acompanhar, conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita, porque a gente tem que ver que o solo tem que ter aquele tempo para poder recuperar os nutrientes. Adequar o espaço, a espécie vegetal ao clima e a região onde será cultivada. Não provocar desgaste do solo por queimadas, porque as queimadas vão fazer com que perca os nutrientes. Utilizar, preferencialmente, adubos orgânicos nas lavouras para fertilizar o solo. Ajustar a quantidade de água do solo necessária ao cultivo com a irrigação ou drenagem. Irrigação, eu vou molhar, eu vou irrigar aquele solo para poder ele receber a água, a quantidade de água necessária. Agora, a drenagem, eu vou retirar do solo, se ele for um solo que tem muita quantidade de água. Eu vou fazer aquela drenagem para retirar aquela grande quantidade. E eu tenho também drenagem que tem também a aproveitar o solo por meio do emprego de técnicas modernas de cultivo. Fazer o acompanhamento da lavoura com o agrônomo. Então, o agrônomo é o profissional que vai utilizar técnicas para melhorar a questão do solo, a questão da plantação. Entenderam? Bom, então, isso aqui são os cuidados que devemos ter para poder ter sempre aí um solo rico e um solo fértil. Porque depois, consequentemente, vai vir para a gente, através de nossa alimentação. Então, meus amores, por hoje é só. Concluímos nossa aula de geografia. Realizem direitinho as atividades que eu sei que vocês estão fazendo. Certo? beijos!